Perdão se eu te liguei e outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não vou segundo mim, eu só liguei pra te ouvir Me deixava parar Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver, vê se me entende por favor Tô arrasado e implorando o seu amor